assistir a entrevista completa ou pegar da parte que eu parei, canal Gazeta do Povo, vai lá, faz aí a base aí 18 minutos, 19 minutos e lá vocês vão terminar de assistir o vídeo como créditos também né, pra eles aí e que você também possa estar aí assinando Gazeta do Povo, Revista Oeste, os melhores jornais onde você vê realmente a verdade porque eles não têm compromisso com o governo eles não recebem nada do governo então não tem que ficar preso ali as verdades que alguns jornais são obrigados a passar para o povo as verdades né, esse dia eu estava olhando aí um ministro, aquele ministro falando que o povo agora ficou emburrecido porque eles deixaram de assistir aquele jornal, então eles estão revoltados porque muita gente parou de assistir aquele jornal parou de ser informado né, por aquela emissora que não informava e sim mal dava, dava más informações, más informações deixava o povo desinformado né, é isso aí pessoal, se ainda não é inscrito se inscreva no canal, deixe seu like deixe seu comentário também para ajudar no enganjamento do vídeo, valeu, fiquem todos com Deus, até mais